Olho Aberto e Pio do Jacu Apresentação César Minotto e Denis Migliorini Alô ouvintes, aqui quem fala é Denis Migliorini do Pio do Jacu E César Minotto do Olho Aberto No próximo sábado estaremos estreando o programa Olho Aberto e Pio do Jacu A partir das 11 horas da manhã Com muita informação, política, denúncia E o povo falando no microfone da FM Cantagalo É isso aí, então não percam, próximo sábado Estreia do programa Olho Aberto e Pio do Jacu Um grande abraço da dupla Olho Aberto e Pio do Jacu Alô ouvintes, aqui quem fala é Denis Migliorini do Pio do Jacu E César Minotto do Olho Aberto No próximo sábado estaremos estreando o programa Olho Aberto e Pio do Jacu A partir das 11 horas da manhã Com muita informação, política, denúncia E o povo falando no microfone da FM Cantagalo É isso aí, então não percam, próximo sábado Estreia do programa Olho Aberto e Pio do Jacu Um grande abraço da dupla Olho Aberto e Pio do Jacu Tô 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 Tô